Fala galera, bem-vindos a Boards and Bunners que é o Fada falando e hoje trazemos para vocês mais um vídeo da série Esse ou Aquele em que fazemos um review comparativo entre dois jogos que podem ocupar o mesmo espaço na sua coleção ou tem similaridades mecânicas entre os dois. No caso aqui a gente está falando de Guerra do Anel e Dune, Guerra por Arrax e é muito comum essa comparação até porque os dois jogos compartilham o mesmo DNA, foram criados pelos mesmos designers e tem um sistema de ação muito parecido, sendo jogos ali entre um lado mais forte e outro lado mais fraco com assimetria das facções, ação através de dados, com dados de ação então eu estabeleci aqui alguns critérios de comparação, alguns tópicos de comparação, categorias em que eu vou julgar cada um dos jogos e dizer qual dos dois eu prefiro entre eles e no final eu vou dar o meu veredito então antes de continuar eu peço o seu like, a sua curtida aqui para a gente que favorece muito a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito e também se você gosta do conteúdo que a gente produz considere se tornar um membro do nosso clube de membro, todos os detalhes e os benefícios estão aqui na descrição desse vídeo então vamos lá para o primeiro tópico então quanto a primeira categoria aqui que é o tema, eu não vou falar aqui qual o tema que eu gosto mais mas sim qual dos dois jogos eu acho que tem uma melhor implementação temática apesar de todo o esforço de Duna, Guerra por Axis, para ter um tema muito presente ali no jogo e realmente estar presente para quem leu os livros, para quem viu os filmes, você vai sentir o tema presente ali no final você acaba sentindo que é um jogo que você está mais movendo as tropas ali e tentando cumprir seus objetivos já o Guerra do Anel, por seu turno, ele, tudo no jogo, remete à história dos livros cada carta tem uma história ali que é canônica, que está ligada ao livro ali então todos os acontecimentos, você está revivendo aqueles acontecimentos do livro além dele cobrir uma parte muito maior da história, que é desde a saída do Frodo de Valfenda até a chegada ali à Montanha da Perdição, então praticamente pega a metade do primeiro livro da Sociedade do Anel até o final do Retorno do Rei, enquanto o Duna, Guerra por Axis, ele basicamente só pega praticamente a batalha ali da Guerra por Axis, que sai mais da metade do livro até o final que é o Poe sendo exilado junto com a mãe no deserto e se unindo aos Framing para poder enfrentar os Harkonnen unidos ao Império ali e retomar a Axis, e tomar a Axis para eles então nesse aspecto, apesar de o Duna ser um jogo bem temático, Guerra do Anel é um dos jogos mais temáticos que existem e nesse aspecto é difícil despancá-lo Agora no aspecto do setup do jogo, o tempo de setup e a facilidade de setup nesse ponto o Guerra por Axis dá um banho no Senhor dos Anéis porque o Senhor dos Anéis é um jogo muito mais épico, muito mais grandioso ele tem muito mais tropas no mapa, tem um mapa muito maior, muito mais grandioso que o mapa de Duna que é um jogo muito mais streamlined, mais direto, então o setup dele é muito mais rápido enquanto no Duna ali você vai demorar cerca de 10 minutinhos ali para fazer o setup, uns 15 minutos no máximo ali estourando o Guerra do Anel, o setup é bem chatinho dele, você vai demorar aí uns 40 minutos para fazer o setup dele que é um chatinho para você separar tudo, separar todos os componentes, colocar os marcadores ali do exército que é um saco para você saber qual é qual, e colocar todas as tropas no mapa, leva um tempo então é um jogo que o próprio setup já exige uma dedicação então nesse ponto o setup, a facilidade, a rapidez de setup, o Duna Guerra por Axis vence E agora no quesito produção, apesar do Guerra do Anel ter ilustrações lindas do jogo com as ilustrações do John Howe, que é um dos maiores ilustradores de Tolkien que existe um jogo todo lindo com todas as ilustrações dele, nas cartas, todos os componentes ali tem a ilustração dele na questão de produção de componente, o Duna Guerra por Axis dá um show porque é um jogo da Simão, é um jogo mais novo da Simão que já usa um conceito de miniaturas muito melhor quanto as miniaturas no Guerra do Anel são aquelas miniaturas que tem um plástico mole aquelas miniaturas mais antigas o Guerra por Axis já usa aquele conceito das miniaturas mais duras com aquele plástico mais duro, uma qualidade melhor, um detalhamento muito maior nas miniaturas além de facilidade de você jogar o jogo, de você ter os playerades ali que também já te ajudam no jogo, o próprio tabuleiro do jogador já é um playerade que vai te ajudar então nesse aspecto de produção de componentes do jogo, o ponto, a vitória é a do Guerra por Axis já no aspecto de complexidade, não tem nem muita dúvida, isso é bem óbvio porque é isso que todo mundo está falando, que Guerra por Axis é uma versão do Guerra do Anel streamlined eu prefiro compará-la até com Batalha de 5 Exércitos que já era uma versão mais streamlined do Guerra do Anel usando um sistema muito parecido inclusive dos mesmos designers mas é um jogo muito mais fácil de você aprender e muito mais fácil de você ensinar para os seus amigos o Guerra do Anel é um jogo que realmente exige dedicação, são 60 páginas de manual tem muitas exceçõezinhas, muitas regras para cada coisa, regra para cerco regra para cada situação diferente, tem uma regra diferente, então é um jogo bem mais complexo muito mais feedly no sentido de ter detalhes de regras o Guerra do Axis, apesar de não ser um jogo fácil também, é um jogo comparado ao Guerra do Anel é um jogo muito mais fácil de você aprendê-lo e também ensinar aos seus amigos para jogá-lo então nesse ponto, no aspecto de complexidade, é óbvio que a vitória vai para o Guerra do Anel já quanto ao tempo de partida, também não tem muita dúvida nesse respeito que o Duno Guerra do Anel é muito mais rápido que o Guerra do Anel as partidas que eu joguei dele aí, eu joguei em média 2 a 3 horas, não muito mais que isso então é um jogo que é possível você jogar numa noite de jogos ali durante a semana tendo que trabalhar no dia seguinte, se você começar um pouco mais cedo as pessoas conhecerem as regras também, chegaram ali conhecendo as regras você não vai passar muito mais disso do que isso já o Guerra do Anel não, ele é um jogo mais evento não teve nenhuma partida que eu tenha jogado dele que tenha demorado menos de 5 horas 4, 5 horas ali no mínimo então é um jogo que realmente exige mais tempo de dedicação, tempo de partida muito maior então nesse aspecto de duração da partida, tempo de partida mais uma vez o Duna Guerra por Axis leva a essa já quanto ao sistema de combate, a gente tem que levar em consideração que o Guerra do Anel ele tem cartas, as cartas dele tem dupla função elas tem um texto em cima que vai ter um egoevento durante o jogo que vai ser um efeito que ela vai gerar no jogo, pode até ser um efeito permanente ou um efeito instantâneo e na parte baixo dela, o texto indica algum efeito que você vai poder usar no combate então antes de cada rolagem de combate você pode usar uma carta que vai modificar aquela rodada de combate seja tirando as rolagens do inimigo, aumentando a necessidade de ele tirar um valor mais alto para poder acertar então são vários efeitos que podem acontecer no jogo com as cartas que bem interessante gera uma gestão de mão também no Guerra do Anel muito interessante, muitas vezes você quer guardar aquela carta para o combate que ela vai ter um efeito que é muito bom para você mas ela tem um evento interessante também, então você tem que fazer uma gestão de mão bem interessante já no Guerra Por Axe não, as cartas elas tem um... o efeito de jogo é bem semelhante, você tem dois baralhos também que você vai poder comprar deles, tem um máximo limite, máximo mão mas o efeito da carta que tem ali o texto é basicamente para você jogar durante o jogo um efeito mais simples ali em relação à Guerra do Anel, mas é como se você tivesse a parte em cima ela não tem efeito específico para cada rodada de combate mas aí a carta funciona para o combate? Funciona basicamente o que você faz é pegar a carta, você pega a carta e descarta ela para poder ganhar mais um dado de combate naquele combate então você pode descartar a carta, vai ter um efeito, mas é um efeito muito mais simples você simplesmente descarta a carta e ganha um dado, não tem um texto específico que vai gerar uma mudança efetiva ali no combate mas por outro lado em relação aos dados, teve uma diferença bem grande entre os jogos ali o Guerra do Anel, basicamente o combate dele é você rolar D6, o dado de 1 a 6 você precisa tirar um resultado em tal resultado para conseguir um hit no oponente então basicamente em geral são um valor acima de 4 você tem 50% de chance de acertar com cada rolagem você pode rerolar com os líderes, que é parecido no Guerra do Anel também mas você precisa tirar um valor mais alto se a outra unidade estiver em cerco você também precisa tirar um valor mais alto ainda se a unidade tiver um castelo, tudo numa situação de cerco então tem vários modificadores aí, mas você ainda está sujeito a rolagens ruins porque você pode rolar mal ali, tipo, você rola um monte de 1, um monte de 2 não vai dar nada para você mesmo se você chegar num exército muito mais forte já no Guerra do Parox não os dados já, como vocês viram aí no nosso overview que a gente fez do jogo eles tem 3 faces ali, eles vão ter uma face de ataque, uma face de defesa que vai anular o ataque do inimigo e uma face com a rosinha dos ventos ali, aquele símbolo especial que vai ativar o poder de um dos líderes ali, de uma das unidades que você vai ter no combate uma das unidades especiais que você vai ter ali no combate então já nesse aspecto é bem diferente, você não está sujeito a uma rolagem ruim então nesse ponto, o Guerra do Parox é muito mais determinante com o combate então assim, você não vai ter a chance de você chegar com um exército muito grande e mesmo que você faça uma rolagem ruim, você perder aquele combate porque na rolagem ruim, vamos dizer, sai um monte de defesa você anulou os ataques do seu inimigo, você não vai tomar hit não vai ser o caso de você ter uma falha natural do jogo então de certa forma, qualquer rolagem de você acaba sendo boa e o combate é muito mais determinístico então apesar de eu gostar muito do combate do Guerra do Anel e dos efeitos que as cartas fazem nele, eu achei bem interessante o combate do Guerra do Parox te tira essa aleatoriedade do combate que pode frustrar muita gente, você chega com um exército muito grande e não conseguir vencer o combate com um exército muito maior e deixa o combate um pouco mais determinístico e previsível aqui vou falar de dois quesitos de uma vez só primeiro a jogabilidade do jogo que é a facilidade de você colocá-lo na mesa e conseguir jogá-lo e do outro lado eu vou falar da rejogabilidade que é a quantidade de vezes que você precisa jogar aquele jogo para sentir que você já está meio que esgotando ele que ele precisa de uma expansão para poder trazer uma variedade ou que realmente o jogo já está começando a ficar repetitivo então primeiro no quesito jogabilidade por todos os fatores que a gente falou ali como setup, a duração do tempo a complexidade das regras já dá uma vantagem para o Guerra do Parox e também o jogo ele é mais amigável para você poder jogá-lo em que sentido? o próprio tabuleiro do jogador já é um playerade então ele já tem indicação de que cada ação faz ali o que torna o jogo muito mais fácil nesse aspecto da mesma forma o Guerra do Parox também traz um aspecto muito interessante que também tem no Guerra do Anel parecido que se outro jogador tem mais dados o jogador ele não precisa o jogador geralmente vai ser o Framing vai ser o jogador Framing ou o jogador dos povos livres ele não precisa jogar, fazer uma ação de dado mas no Guerra da União a única coisa que ele pode fazer é esperar, fazer o outro jogador ter mais uma ação agora no Guerra do Parox não ele pode fazer uma ação de deserto o que torna o mais interessante também no jogo então você pode fazer lá, botar uma trilha de vermes ativar um verme sem diferentes ações você não está sempre esperando o jogador fazer você realmente está fazendo ações ali enquanto você não joga seus dados de ação então nesse aspecto já torna mais interessante também além de ser um jogo, como eu falei, mais amigável que não tem tanta coisa acontecendo no tabuleiro o Guerra do Anel são muitas cartas que você pode jogar que vão estar fazendo efeitos às vezes permanentes em diferentes lugares às vezes tem três cartas, mas até mais fazendo efeitos em diferentes lugares você tem que ficar prestando atenção no que está acontecendo já no Guerra do Parox não ele vai ser praticamente só prestar atenção no seu tabuleiro e no tabuleiro de jogo não são muitos efeitos diferentes acontecendo por outro lado também, o Guerra do Parox as tropas têm uma mobilidade muito maior então ele é um jogo muito mais dinâmico e fluido além de ele ter um downtime mais baixo as tropas têm uma mobilidade maior mas por quê? primeiro que você tem o Ornitóptero para o lado dos Harkonnen que possibilita que as tropas movam mais então você pode usar o Ornitóptero para fazer um movimento especial com as tropas elas vão mover até dois espaços a mais e do lado dos Atreides, os Framing você tem ainda os Vermes, as Estrelhas dos Vermes de Areia que você também pode surfar em cima delas como se fosse assim ganhar uma... você meio que corre de um lado para o outro ela cria meio que um portal ali, vamos dizer não, mas realmente você vai... sente como se você estivesse usando o Verme ali para se deslocar mais rápido então isso faz com que as tropas sejam muito mais... tem muito mais mobilidade que no Guerra do Anel que as tropas são bem mais estáticas você precisa planejar cada movimento que você faz que é muito devagar cada dado que você gasta você move ali em duas tropas não consegue fazer muitos movimentos ali com cada dado é mais lento o movimento a progressão do jogo é mais lenta o que torna o Guerra do Porax ganhar nesse aspecto da jogabilidade agora no quesito rejogabilidade eu vou dar a vitória para o Guerra do Anel porque esse é um jogo que tem um escopo muito maior tem um cenário maior muitos mais exércitos envolvidos ali você não está controlando só dois exércitos inimigos como é aqui no Guerra do Porax que é basicamente os Harkonnen e os Atreides ali com os Framing você tem diferentes raças ali participando diferentes ativações que você precisa fazer de cada uma poderes de cada uma as unidades são diferentes ali então você tem possibilidades até de abertura de jogos diferentes você pode ruxar por cima ruxar por Isengard atacar por Isengard no caso é sombras atacar por módulo você tem diferentes modos de conduzir o jogo cada jogo que eu joguei cada partido que eu joguei foi muito diferente com a outra que é a outra com cenários assim com abertura diferentes andamento de jogo diferente e também finais diferentes assim com configuração do mapa totalmente diferente já o Guerra do Porax não, de certa forma como é um combate muito direto entre dois exércitos ali não tem tanto escopo assim no mapa você vai ver ali os Harkonnen concentrando muitas tropas ali em Arrakes e saindo ali para fazer os combates para atacar os Sith mas não é nada muito diferente disso então no aspecto de rejogabilidade apesar de eu achar que o Guerra do Porax tem uma rejogabilidade boa já joguei três partidas e não acho que eu vou precisar de expansão tão cedo apesar de eu querer que tragam as expansões de eu querer testar se as expansões já saíram eu acho que o Guerra do Anel ganha no aspecto da rejogabilidade aqui no quesito estratégia é preciso considerar qual o jogo que demanda mais planejamento de longo prazo para você chegar à vitória para você conseguir a vitória nesse aspecto Guerra do Anel ele leva para mim porque o Guerra do Anel é um jogo que tem duas condições de vitória ele tem tanta condição de vitória militar que as sombras chegarem a dez pontos ou os povos livres a quatro ocupando os territórios do inimigo ou com a destruição do Anel você chegando com o Frodo Usain no Crack of Doom ali na Fenda da Perdição ou com o Sauron as sombras corrompendo os portadores do Anel chegando a dez pontos de corrupção ali então são duas condições de vitória que você meio que tem que fazer um equilíbrio entre elas você nunca pode abrir mão de uma delas durante o jogo senão o outro jogador ele vai atropelar e vai conseguir vencer naquela condição e você tem que estar o tempo inteiro também tentando ludibriar seu adversário fazendo misdirection nele fazendo ele ir para um lado para você ir para o outro não deixar muito óbvio qual a estratégia que você está seguindo então você precisa deixar os caminhos abertos ali enquanto você planeja de longo prazo também mas também sem abrir mão da outra dos outros frentes ali para você não perder o jogo já o Dune Guerra Por Axe ele é um jogo muito mais tático de resultados imediatos ali por exemplo a pontuação dos Harkonnen é basicamente você sair e atacar os sítios dos Framing então você não tem um planejamento muito longo prazo para quais sítios você vai pegar você vai estar ali o que você acha que está pontuando mais você vai juntar trova para poder atacar aquele e você vai naquele então não tem muita profundidade estratégica nesse sentido apesar de ser um jogo extremamente tático que vai exigir muita habilidade tática no posicionamento dos seus exércitos a estratégia vai ter nesse aspecto de você saber posicionar os exércitos para quando você vai movê-los já os Framing ali vão estar dependendo dos objetivos que vão surgir ali para eles poderem pontuar neles muitas vezes esses objetivos você não sabe quais são até eles abrirem naquela rodada então você vai tentar correr atrás deles porque eles só vão durar aquela rodada também então nesse aspecto o Dune Guerra Por Axe é um jogo muito mais tático apesar de ser um jogo mais objetivo mais rápido é um jogo mais tático não tem tanto essa profundidade estratégica essa necessidade de planejamento de longo prazo como o Guerra do Anel proporciona e exige de você já nesse ponto em questão de condições de vitória falamos um pouco aqui já no quesito anterior mas como eu falei o Guerra do Anel tem duas condições de vitória e o Dune For War Axe é basicamente uma condição de vitória para cada lado então ele é muito mais direto muito mais objetivo para você atingir a condição de vitória nesse aspecto até torna o jogo mais fácil de você jogar mais acessível para quem está jogando ele pela primeira vez mas por outro lado acho as condições de vitória do Guerra do Anel fantásticas elas trazem muito mais emoção no fim de jogo né? não estou dizendo que o Guerra Por Axe possa trazer emoção eu tive partidas já que terminaram ali com eu jogando com o Framing que eu consegui completar meu objetivo ali na rodada e por um ponto o Harkonnen não ganhou porque a sorte que ele atacou um City que só era um de valor porque ele estava muito mais forte se ele tivesse atacado o City do lado ele ganharia imediatamente a partida então ele teve essa emoção mas por outro lado o Guerra do Anel ele traz uma emoção constante de como você vai ganhar quando o Frodo e o Sand chegam na montanha da petição cada ataque você vai tirar do saquinho ali para ver o quanto de corrupção que eles vão ganhar ou o quanto eles vão se safar de corrupção é uma tensão enorme gera uma prática a gente pega ali um marcador tremendo já então é um jogo que traz uma condição as condições de vitória são muito emocionantes tanto militar também você tem que saber o momento de se posicionar de defender o ponto às vezes você vai imaginar que vai atacar em um ponto e vai em outro consegue avançar para outro usando cartas que seja então é um jogo que para mim o Guerra do Anel vence nesse aspecto porque as condições de vitória dele pelo fato de ter duas condições de vitória que você precisa meio que balancear as duas não abrir mão de nenhuma para não perder também é um jogo que exige traz muito mais emoção no final dele as condições de vitória são bem mais interessantes e agora chegou a hora de dar o meu veredito aqui qual dos dois eu prefiro vou falar para vocês que eu estava muito hypado já pelo Dune Guerra Porax porque eu sou muito fã da franquia do Frank Herbert também já adoro o Dune Imperium também é das franquias que eu mais gosto e realmente o jogo superou minhas expectativas foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano e certeza vai entrar no meu top da vida aí recentemente quando for gravar algum mas o Guerra do Anel para mim não tem como ele tem um lugar muito especial no meu coração e até meio injusta essa competição no meu caso aqui porque eu sou muito fã do Legendário de Tolkien e toda a mitologia que ele criou sou muito fã do Senhor dos Anéis e assim o Guerra do Anel ele me traz ele me coloca justamente dentro dessa saga épica da Guerra do Anel que faz com que eu reviva no jogo todos aqueles eventos ali o jogo, cara cada aspecto do jogo é um aspecto temático ali do livro com um trabalho muito bem feito de integração do tema com o jogo ali cada partida é uma experiência muito épica apesar de todos os problemas dele como a quantidade de regras que ele tem as exceções ser uma partida mais demorada você precisar voltar consultas frequentes no manual pra mim é um jogo que venceu a barreira do tempo e realmente ele sempre entrega uma experiência muito épica satisfatória já são 20 anos aí da primeira edição e é um jogo que continua sendo falado sendo revisitado saindo de expansões novas pra ele ainda então o Guerra do Anel ele tem um lugar especial no meu coração e eu não tenho como dar a vitória pra ele mas por outro lado galera o Guerra por A que são os melhores jogos 1x1 que eu joguei e ele se enquadra muito bem pros jogos mais modernos assim em que você tem regras mais streamlined mais diretas mas também muito bem integradas com mecânicas muito bem integradas ao tema né porque esses italianos mandam bem demais né então assim o Guerra por Arx ele traz uma mistura de certa forma o Guerra do Anel ali com as mecânicas dele dos dados de ação mais próximos como eu falei do Batalha dos 5 Exércitos um aspecto mais tático e também o Rebellion ali a condição de vitória dos Atraids ali com as cartas me lembrou o Rebellion porque você trabalha de uma forma de certa forma mais paralela não diretamente atacando inimigo mas completando missões ali muitas vezes até de sabotagem ali para poder fazer os seus pontos e conseguir a sua condição de vitória enquanto os Harkonnen vão numa estratégia militar mais direta ali de destruição né das bases dos cities dos Framing os Framing atuam ali os Atraids atuam mais com uma coisa mais sabotagem ali parecido com o Rebellion você tem que meio que segurar o jogo ali e tentar completar esses objetivos que traz também a partida muito emocionante traz partidas emocionantes ali com reviravoltas com tensões ali no final também traz jogos bem interessantes agora minha dica para você se você está em dúvida entre os dois eu no caso vou manter os dois na coleção apesar de eu ter uma preferência pelo Guarda do Anel o Guerra por Arx não vai sair da minha coleção eu quero jogar ele mais vezes esse ano provavelmente vai ser um de Jorge que eu mais vou jogar esse ano quero visitá-lo mais vezes inclusive jogar com as expansões mas se você está em dúvida entre os dois primeiro sugiro assim veja qual tema te agrada mais se é o tema do Doom com toda a franquia aí com o hype da franquia que está tendo toda essa mitologia que foi criada pelo Frank Herbert ou a mitologia do Senhor dos Anéis aí então veja qual tema te agrada mais e também o tempo de disponibilidade que você tem com o seu grupo porque como eu falei o Guerra do Anel é um jogo que demora mais tempo ele exige mais investimento tanto de tempo quanto de estudo de manual e de tudo isso para você poder ter uma dedicação maior um jogo que exige uma dedicação maior para você consegui-lo até colocá-lo na mesa eu conheço muitas pessoas que tem o Guerra do Anel tem vontade de jogar mas não conseguem jogar pelo tempo pela necessidade de superar o manual enquanto o Dune Guerra por Arx é muito mais fácil você colocá-lo na mesa o manual é mais fácil de você entender o jogo entender o flow do jogo e você conseguir jogá-lo até numa noite de jogos seus amigos aí então acho que você tem que considerar esses dois aspectos tanto o tema que te agrada mais e também a sua disponibilidade para qual jogo você vai conseguir jogar mais vezes se você tem que escolher entre os dois agora a minha dica se você pode ter os dois tenha os dois porque são para mim são dois melhores jogos 1x1 já feitos por aí então é isso galera eu sou o Fado vou ficando por aqui eu agradeço muito você chegou até aqui deixa o seu like se você não deixou para a gente deixa aqui também nos comentários o que você achou desse review e qual dos dois jogos você prefere se tem uma preferência se você já jogou os dois o que você achou de diferença aí que eu posso não ter falado aqui que também é importante para você ou qual dos jogos você quer jogar mais tá? se você também não é inscrito no canal deixe sua inscrição aqui pra gente e se você gosta do conteúdo que a gente produz considera que você é um membro do nosso clube de membros do BB o clube mais divertido do Brasil que vai te dar vários benefícios aí inclusive comprar esses dois jogões aí lá na Bravos Jogos com até 13% de desconto o preço de face dele é galera 13% você soma o desconto Pix com desconto por ser membro do nosso clube aqui além de vários benefícios como participação de campeonatos sorteios mensais com muitos jogos os eventos regulares que a gente faz do BB e muitos e muitos outros benefícios que você pode conferir tudo aqui na descrição do nosso vídeo então é isso galera eu sou o Fato eu vou ficando por aqui e até a próxima